Eu vou fazer minha teoria, quais poderes ele tem, no episódio 72 parte 2 a gente só, vi um poder que ele tem, que foi aquela bola vermelha, que ele solta pelo um braço, mas é lógico que ele deve ter, mais poderes quais são, vou fazer minha teoria, vamos lá, o primeiro poder, é essa bola que ele jogou no gemã, no episódio 72 parte 2, qual seria os outros, esse seria o segundo poder, isso pode ser uma metralhadora, ou pode ser um leiser, esse seria o segundo poder, agora vamos para os outros poderes, terceiro poder que ele tem em Vol, com o primeiro poder, ele pode soltar farias bola em uma, vê só como o Titan Spearman fez, no episódio 70 parte 1, ele também pode soltar um leiser, no braço como o Titan Spearman fez, no episódio 67 parte 2, esse foi o vídeo, espero que esteja gostado, se gostou deixa o like e se inscrever no canal, antes de acabar o vídeo, vim falar que o episódio 73 parte 2, não lançou ontem, eu acredito que o episódio seja postado hoje, se não for postado hoje, no máximo pode ser, postado na terça ou quarta, então é só isso mesmo, quando o episódio for postado, eu e meu amigo Nerd Cameraman, vamos assistir juntos o episódio, ele e eu vamos postar no canal, a nossa reação assistindo o episódio, então é isso até amanhã, esqueci de falar um negócio para vocês, no vídeo que meu amigo postou hoje, ele falou que o próximo vídeo que vai ser postado, na terça dia 30 de abril de 2024, o tão forte o joga o norastro, e forte, por que não falar o que ele vai falar no próximo vídeo, eu vou falar baixo para vocês o que ele vai falar no próximo vídeo, dia 1º de maio de 2024, o tão forte é o Titan, cala a boca Rexman, ele vai falar o que eu vou falar, no meu outro vídeo, tenha calma calabreso, pode ficar tranquilo que eu não vou falar, então esse foi o vídeo, tchau!